Galera, dica rápida para vocês prolongar a vida útil do seu projetor HY300 ou HY320. Prevenindo ele de possíveis problemas como manchas na tela, desligamentos e reinicializações inesperadas, não sai daí que a dica está top, seu projetor vai agradecer. Então já deixa seu like e se inscreve para não perder nenhuma novidade do canal. E já manda esse vídeo para aquele seu amigão que também tem um projetor HY300 ou HY320 para ele também aproveitar o máximo do cineminha dele. Então vamos para a dica. Galera, um dos problemas do HY300 e HY320 é o seu superaquecimento. E como a ventoinha dele puxa a poeira para dentro dele, essa poeira começa a dificultar a refrigeração do projetor e com o tempo ele começa a superaquecer. Então é muito importante que a gente monitore a temperatura do projetor para verificar se não está na hora de fazer uma limpeza mais profunda nele e remover toda a poeira que pode estar dificultando a ventilação. E para monitorar essa temperatura, eu recomendo um aplicativo chamado AIDA64. Vamos lá na Play Store, baixar e instalar ele. Acompanha comigo. Pesquisa aí AIDA64. No meu caso já está instalado o aplicativo, então eu vou apenas abrir. AIDA64 aberto, agora só navegar até a opção Temperatura ou Thermal, se estiver em inglês. Nela você vai observar as temperaturas do processador, CPU e da GPU. No meu caso, tanto a CPU quanto a GPU estão com uma temperatura média oscilando entre 69 e 71 graus. Qual será a temperatura que seu projetor HY300 ou HY320 está atingindo atualmente? Você já pensou nisso? Comenta aí galera, qual a temperatura do seu projetor. E não sai daí ainda não, porque tem mais dicas. Na noite em que gravei esse vídeo, a temperatura ambiente estava em 21.3 graus. Isso explica porque o projetor estava operando entre 69 e 71 graus. Uma faixa de temperatura segura para ele funcionar por mais tempo sem comprometer sua vida útil. Lógico que em dias mais quentes, essa temperatura será mais alta. É aí que devemos ter um cuidado redobrado, pois com a temperatura mais elevada, as chances de surgirem problemas, como mencionados no início do vídeo, aumentam significativamente. Portanto, se você observar temperaturas acima dos 80 graus, próximas de 90 ou mais, recomendo usar o projetor por um período mais curto de tempo. Isso ajudará a prolongar a vida útil dele e evitar problemas. Agora, se você notar temperaturas altas, mesmo em dias mais frios, acredito que já esteja na hora de fazer uma limpeza mais profunda e remover toda a poeira interna do projetor. E aí galera, gostaram da dica? Então se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e já dá um murro no like. Valeu, um abraço e até a próxima!